O delegado Marcelo Mendes Arigoni, até então titular da 2ª Delegacia de Polícia, comanda a partir de agora a Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa. O delegado Gabriel Zanella, que era titular da Homicídios, assumiu a 2ª DP no lugar de Arigoni. Uma reunião por volta das 9h30 marcou a chegada do delegado Arigoni à Delegacia de Homicídios e contou com a presença do delegado regional Sandro Meiners. Ele falou por alguns minutos com a equipe da delegacia e destacou o ótimo trabalho que vem sendo realizado. Essa situação acontece nesse momento por um pedido do próprio delegado Gabriel. Estava cansado, estava um pouco extenuado, há sete anos comandando uma delegacia que tem uma elevada grama de trabalho, uma complexidade nas investigações, lida com vidas, proteção da vida, o combate aos homicídios, aos suicídios, buscando pessoas desaparecidas, homicídios de trânsito. Então, tem uma demanda bem complexa e muito preciosa, que é a vida das pessoas. Por outro lado, ele vai para o distrito, agora vai trabalhar em crimes daquela região da cidade e eu trago para cá o delegado Marcelo Arigoni, que é um delegado muito competente, com alto conhecimento, professor universitário, uma pessoa gabaritada, que tem uma grande experiência, já foi inclusive delegado da Homicídios em Porto Alegre em um determinado momento da sua carreira policial e vai com certeza continuar fazendo esse belo trabalho que vinha sendo realizado e até procurar qualificá-lo ainda mais. O objetivo dessas trocas, sempre são isso, elas estão importantes porque elas oxigenam, elas melhoram essa questão, são novos desafios para os delegados, muda a dinâmica de trabalho, as próprias equipes mudam também o formato de trabalhar, sempre quem chega de fora tem um olhar mais acurado, mais atento a um detalhe da investigação, a uma forma de agir. Eu acho que nós ganhamos muito com isso, melhoraremos as nossas investigações e vamos já de pronto colocar um desafio ao delegado Arigoni, melhorar os elevados índices de elustração que temos na delegacia de homicídios, que num ano chegou a 100% e nos outros tem trabalhado na faixa dos 85% a 90%. Na verdade é a segunda vez já que eu estou quase saindo e acaba surgindo uma oportunidade, uma nova missão, fui convidado pelo delegado Sandro, tendo em vista que o delegado Gabriel, que já vinha há mais de sete anos aqui na delegacia de homicídios, trabalhando muito bem, diga-se de passagem, está meio cansado, pediu para sair, pelo menos por um período, e eu resolvi então aceitar essa missão, fazer mais um tempo aqui, uma reta final nessa delegacia, que é uma das delegacias mais importantes da cidade, trabalha com os fatos que têm sido a tônica, os crimes violentos, letais e intencionais, que são os crimes contra a vida, eles são um dos principais indicadores de criminalidade, aquilo que tem causado bastante preocupação para os governos, para a polícia como um todo. Então a gente está aqui para se integrar com essa equipe, tentar desempenhar da melhor maneira possível a função aqui e tentar reduzir o número de homicídios na cidade de Santa Maria. A mudança aconteceu após um pedido do delegado Gabriel Zanella por questões particulares. Ele agora comanda a delegacia que investiga os crimes na região mais populosa de Santa Maria, a região oeste. As equipes permanecem as mesmas nas duas delegacias e o novo desafio que se apresenta a mim é dar continuidade ao trabalho já capitaneado pelo delegado Arigoni, aperfeiçoar aquilo que for possível e sempre procurar com a equipe dar um atendimento de qualidade à comunidade e à prestação da segurança pública da melhor maneira possível.